Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Seu Aquário e no vídeo de hoje vamos falar sobre esse carinha aí. Muitos vídeos e thumbnails na internet falam desse carinha assim, olha só os pokémons da vida real. E recentemente esse carinha apareceu no litoral brasileiro, na praia de Bertioga. E talvez você olhe para esse animalzinho e pense assim, mas que diacho de bicho é esse? Será que é venenoso? O que será que ele é? E no vídeo de hoje vamos explicar de uma forma bem rápida e sucinta o que é esse animal tão interessante. E ele nada mais é do que uma espécie de molusco chamado dragão azul. E já para começar o vídeo avisando, não, ele não é venenoso. Existem sim alguns tipos de moluscos e caramujos no mar que são extremamente venenosos. Tem até um que chama cigarette snail, porque o veneno dele é tão forte que daria no máximo tempo de você fumar um cigarro. E a gente já falou sobre ele aqui no canal. Mas o dragão azul em questão que a gente vai falar hoje, ele não é venenoso. Porém, é importante ressaltar que se você vê um desse aí na praia, não mexa nele. Porque ele pode soltar uma espécie de toxina urticante, assim como a das águas vivas, que pode queimar a sua pele e machucar um pouco. Mas por que esse cara aí tão bonito, tão lindão, tá aparecendo no litoral brasileiro? Por que um animalzinho desse tá tendo essas aparições? Bom pessoal, isso se dá porque ele é um predador de águas vivas, em especial a caravela portuguesa. E se você quiser até saber mais sobre a caravela portuguesa, também já tem vídeo aqui no canal. E a caravela portuguesa, ela é a presa desse animal. Então, como ela começou a aparecer mais próximos da praia, ele provavelmente, ao tentar buscar comer esse animal, ou por causa de uma ressaca ou de fortes ventos, ele pode vir, acabar parando na faixa de areia e acabar morrendo, infelizmente. E é um animal aí muito bonito, muito incrível e que normalmente não, não vamos encontrar na praia porque ele só fica em alto mar. Mas infelizmente a gente tem encontrado algum desses animais que tem falecido na faixa de areia. Mas comenta aqui embaixo, você já conhecia o dragão azul? E na sua opinião, acha que ele realmente parece um pokémon? E se ele fosse um pokémon, que nome você daria pra ele? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal e conferir outros vídeos como esse, falando mais da vida marinha. Muito obrigado e até a próxima pessoal. Falou!